Bom dia a todos. Bom dia a todos. O tema, aliás, que trata das garantias, da proteção dos direitos fundamentais, portanto, das garantias no direito penal e processo penal, vem bem a propósito de toda a obra do professor Hasselmer. De fato, eu estive lá durante um ano e meio, pude presenciar sua postura diante, não só como jurista, como professor, mas também como magistrado. ele foi juiz da Corte Constitucional alemã, vice-presidente, inclusive, e nunca mudou sua postura, sua forma de pensar ou o respeito que tinha pelas garantias no direito penal e no processo penal, independentemente da gravidade dos crimes sobre os quais ele estava tratando. Na Alemanha, como se sabe, a preocupação maior nessas últimas décadas vinha sendo o crime de terrorismo. E por mais grave que fosse o crime, por mais graves que fossem as acusações contra aqueles acusados desses crimes, que era uma grande preocupação, ele nunca mudou o que ele pensava, ele sempre entendeu que, acima de tudo, como... porque ele defendia a teoria da prevenção geral positiva, então entendia que a aplicação do direito penal servia para o reforço da norma, para reforçar a confiança na norma, mas ele entendia que, acima de tudo, se se pudesse esperar um efeito positivo do direito penal, esse efeito só viria se, antes de se aplicar a norma penal, se respeitassem as garantias dos acusados. E, independentemente da gravidade do crime praticado, ele entendia isso e jamais mudou o seu pensamento. Então, entendo que o tema vem bem a propósito de toda a obra do professor Wimfried Hasselmer, e, sem mais delongas, então, passo a palavra à professora Gaitana Morganti para fazer a sua palestra. Muito obrigada. Antes de iniciar este relatório sobre um assunto tão importante como o da proteção dos direitos fundamentais na lei italiana, eu queria agradecer ao professor Juárez Tavares por me permitir participar nesta prestigiosa conferência em honra do professor Hasselmer, que eu mesma tinha honra de conhecer, estudar e também traduzir do alamano para o italiano, na época do meu intercâmbio de pesquisa em Friburgo, no Max Planck Instituto para Direito Penal Estrangeiro e Internacional, e à doutora Maria Teresa Veltri, da Universidade de Roma III, para ter feito uma ligação entre mim e o professor Tavares, ela me ajudando como português com resultados que, espero, possam ser compreendidos. O portuítaguês. Abordar a questão da proteção dos direitos fundamentais na legislação italiana deveria significar resolver um problema já resolvido. De fato, como pode-se imaginar um ordenamento como o da Itália, que no artigo 2 da Constituição estabelece que a República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem como indivíduo e em grupos sociais, onde ele expressa sua personalidade e exige o cumprimento dos deveres obrigatórios de solidariedade política, econômica e social, vai negar proteção aos mesmos direitos fundamentais Para dar conta de como, ao contrário, isto pode acontecer e, hoje em dia, acontece, eu queria focar a atenção sobre dois direitos fundamentais, o da liberdade e o da vida. E, com base em alguns exemplos específicos, dividir minha apresentação em três partes mencionadas no título. Um, direito vigente. Dois, lacunas de tutela. Três, perspectivas para a reforma. Um, direito vigente. Doze anos atrás, o atual sistema penal italiano introduziu, com lei número 228-2003, dois crimes para punir as condutas mais graves que podem ser cometidas contra a liberdade humana. Escravidão. Artigo 600, Código Penal. E, tráfico de seres humanos. Artigo 601, Código Penal. Eles correspondendo à mercancilização da pessoa, degradada a coisa para ser comercializada. O Código Penal, artigo 600, está colocado dentro dos crimes contra a personalidade individual. e prevê que qualquer um que exerce sobre uma pessoa poderes correspondentes aos do direito de propriedade, o que reduz ou mantém uma pessoa em estado de sujeção contínua, forçando-a a trabalhar ou prestar serviços sexuais ou a mendicar ou de outra forma para a realização de qualquer atividade legal que pode levar à exploração ou assumição de remoção de órgãos, deve ser punido com pena de prisão de 8 ou 20 anos. A redução ou a manutenção no estado de escravidão ocorre quando tal conduta envolve o uso de violência, ameaças, engano, abuso de autoridade ou de exploração de uma situação de vulnerabilidade, de inferioridade física ou psicológica, uma situação de necessidade ou pela promessa ou dando somas de dinheiro ou outras vantagens a quem tem autoridade sobre a pessoa. O artigo 601, tráfico de pessoas, prevê, ademais, que será punido com pena de prisão de 8 a 20 anos, quem recruta, introduz no estado, transfere também fora dele, transporta, seja autoridade sobre a pessoa, acomoda uma ou mais pessoas que estão nas condições referidas no artigo 600, ou seja, executa as mesmas condutas sobre uma ou mais pessoas por meio de fraude, violência, ameaças, abuso de autoridade, a exploração de uma situação de vulnerabilidade, a inferioridade física, mental, ou por necessidade, ou por promessa, ou de dinheiro, ou outros benefícios para a pessoa sobre a qual tem autoridade, a fim de induzi-las ou forçá-las a desempenho de trabalho, favores sexuais, a mendicidade, ou ao cumprimento de atividades ilegais que envolvam o uso ou a submissão ou a remoção de órgãos. Para dar conta de que nosso sistema está ainda atrasado na proteção penal da liberdade da pessoa, basta lembrar que apenas no ano passado, como decreto legislativo número 24-2014, foi implementada a diretiva 2011-36, o E, sobre a prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e a proteção da vítima. Punir crimes como estes em um país como a Itália, que é a parte mais exposta da União Europeia para o fenômeno da imigração ilegal, tem uma importância fundamental. Apesar de tudo, a intervenção do legislador é muito recente e apresenta ainda diversos problemas no processo de avaliação dos comportamentos descritos. Deixar o contraste da imigração ilegal em situações como as descritas acima, só nas mãos de crimes de escravidão e tráfico de seres humanos, tem risco de se tornar uma intervenção apenas simbólica e não muito eficiente, porque o crime intervém unicamente pós-delictum, depois de um fato cometido por pessoas que é quase impossível identificar com precisão. além disso, as supostas infrações são de fato descritas em grande detalhe, sendo crimes chamados à conduta vinculada. Isto, juntamente com a natura dolosa, torna a prova extremamente difícil nos processos judiciais. em vez, o sistema de luta à imigração ilegal deve ser coordenada com ferramentas eficazes de prevenção à origem desse fenômeno. Embora, como vocês sabem, a Itália encontra, sob o ponto de vista das instituições europeias, grande dificuldade em pensar que a de migração ilegal é um problema supranacional e igualmente supranacional compartilhada entre todos os Estados, deveria ser a reação dos sistemas jurídicos. Dois, lacunas de tutela. Há um assunto que alimenta muita discussão na Itália, pois concerne, ao mesmo tempo, a questão da proteção dos direitos fundamentais da vida, da liberdade e da dignidade humana e o tema da eutanásia. A questão foi suscitada em relação aos pacientes terminais e irreversíveis, especialmente sobre o reconhecimento a eles ou seus parentes próximos do direito de expressar o desejo de interromper o tratamento para o fim de uma vida que, para eles, perdeu qualquer significado. e, em uma matéria tão delicada e importante, a Itália não tem disposição legislativa nenhuma ad hoc. A questão atualmente cai entre duas diferentes infrações do Código Roco. Em primeiro lugar, cai no homicídio do consenciente, sob o artigo 578 do Código Penal, que fala quem causa a morte de um homem como consentimento dele, será punido com detenção de seis a quinze anos, se aplicam as disposições relativas ao homicídio, se o crime for cometido. Um, contra uma pessoa com idade inferior a dezoito anos. Dois, contra uma pessoa mentalmente doente, o que está em um estado de deficiência mental, para uma outra doença, o abuso de sustâncias alcoólicas ou drogas. Três, contra uma pessoa cujo consentimento foi extorquido com violência, ameaça o sugestão, o levado por engano. Por outro lado, cai na instigação ou auxílio ao suicídio, ex-artigo 580, Código Penal, qualquer um que determine alguém o suicídio, o reforça ideia já existente de suicídio, ou de alguma forma facilita a execução. Será punido se ocorre o suicídio com pena de prisão de 5 a 12 anos. Se o suicídio não ocorre, será punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, desde que os resultados da tentativa de suicídio comportem uma lesão corporal grave ou muito grave. Diante dessas lacunas na proteção, a jurisprudência de mérito e legitimidade resolveu desenvolver alguns princípios interpretativos. Quero lembrar apenas dois dos casos mais famosos que envolveram a opinião pública italiana e internacional. Primeiro caso. No caso de Pier Giorgio Welby, em dezembro de 2006, um tribunal de Roma rejetou o pedido dos advogados para, por fim, o tratamento agressivo, declarando-lo inadmissível por causa de falta de legislação nesta matéria. De acordo com o tribunal, se reconhece o direito de solicitar a cessação da respiração assistida após administração de sedação terminal, mas não é direito efetivamente protegido pela lei. Em 20 de dezembro, o médico que assistiu ao Welby, depois de ter praticado o sedação, retirou o respirador. No 1º de fevereiro de 2007, a Associação Médica de Cremona reconheceu que o médico agiu em plena legitimidade de conduta ética e profissional, encerrando o procedimento aberto contra ele. Em 8 de junho de 2007, o juiz de instrução criminal, no entanto, indefere o pedido de dimissão do caso e imposta ao Ministério Público a imputação do doutor por homicídio do consensiente. Mas, 23 de julho de 2007, o juiz da audiência preliminar de Roma tem definitivamente absolvido a ordenação por não processar, porque o fato não constitui crime. No Código Processual Penal italiano, fórmula correspondente à falta de culpa na crença de direito do paciente a pedir para morrer, causa de justificação putativa na dogmática. Segundo caso, o caso de Eluana Englaro é mais complicado, porque, no entanto, o paciente não foi capaz de expressar um consentimento válido. O pai da Eluana, Beppino Englaro, em verdade, desde 1999, tinha pedido repetitamente para suspensão judicial da alimentação artificial e dos tratamentos cujos sua filha estava sujeita, levando ao apoio de tal pedido, várias testemunhas pelas amigas da filha, para demonstrar a incompatibilidade do estado em que ela estava e do tratamento de apoio forçado que deixava ela artificialmente sobreviver, ou seja, nutrição, hidratação, através de sonda nasogástrica, com suas crenças anteriores sobre a vida e a dignidade individual. Depois de vários pedidos rejetados, até o terceiro grau de julgamento, como a decisão número 20.748, de 2007, o Supremo Tribunal, a italiana Corte de Cassazione, arquivou, em data 16 de outubro de 2007, estabelecendo duas condições necessárias para permitir a interrupção da alimentação artificial. um, que a condição de estado vegetativo é, de acordo com o julgamento clínico rigoroso, irreversível, e, dois, que não há nenhuma base médica de acordo com padrões científicos reconhecidos a nível internacional, que sugerem a mínima possibilidade de alguma recuperação, embora fraca, da consciência e retorno a uma percepção do mundo exterior. Afinal, a Suprema Corte audiu a decisão sobre o mérito para o Tribunal de Recurso de Milão, que, com decreto de 9 de julho de 2008, autorizou o bepino em glaro em qualidade de responsável legal para interromper alimentação forçada e o tratamento de hidratação que manteve viva a Heluana, por falta de menor possibilidade de alguma recuperação, embora fraca, da consciência e retorno a uma percepção do mundo exterior. Em face a esta decisão, ambas as câmaras do Parlamento italiano votaram a favor da promoção de uma disputa jurisdicional contra a Suprema Corte, afirmando que a decisão de outubro de 2007 constituiu um ato substancialmente legislativo, inovador da ordem jurídica e em vigor, assim como indicado pelo relatório da maioria da Comissão dos Assuntos Constitucionais, anunciado no 22 de julho de 2008. Este ato foi rejetado pela Corte Constitucional porque, como eu vou dizer agora, ao contrário da lei, os efeitos de uma decisão só e somente se aplicam ao caso tratado no processo. Estes dois casos mostram como a falta de disposições legislativas relativas deixa uma tarefa muito difícil para a jurisprudência, que, no entanto, dada a natureza do sistema jurídico italiano, não pode ter aplicação geral, mas refere-se apenas ao caso tratado especificamente. O debate na Itália sobre a regulamentação da eutanásia está bem machesso, e não só por razões de natureza puramente jurídica. Em um país como o nosso, historicamente e culturalmente permeado de princípios de crença católica e indisponibilidade da vida ainda pelo mesmo titular, são fatores que têm impedido e impedem de resolver a questão do fim de vida, reconhecendo ao sujeito o direito de morrer quando a vida se tornou para ele insuportável. No entanto, as razões da cultura e da religião entram em conflito com as do direito. O artigo 32 da Constituição italiana afirma que a república protege a saúde como direito fundamental do indivíduo e interesse coletivo. Ninguém pode ser forçado a um tratamento médico específico a menos que exigido por lei. A lei não pode, em caso nenhum, violar os limites impostos pelo respeito à pessoa humana. Às vezes, nas disposições da Constituição italiana, coexistem duas almas presentes nas várias componentes da Assembleia Constituinte de 1948, ou seja, a católica personalista e a secular libertária. A proteção da saúde como direito fundamental e interesse coletivo reflete a ideia de indisponibilidade da vida ainda pelo mesmo titular. Porém, o segundo parágrafo nos lembra que o indivíduo não pode ser forçado para tratamentos médicos com violação dos limites do respeito pela pessoa humana. Agora, eu pergunto-me, como podemos definir o chamado tratamento agressivo para aqueles que não têm esperança nenhuma de recuperação, proteção de inviolabilidade da vida ou violação dos limites impostos pelo respeito da pessoa humana. O debate está agora aberto na comunidade católica, como mostrado pelo chamado testamento espiritual do cardeal Carlo Maria Martini, que morreu aos 85 anos de doença de Parkinson e que, no livro publicado posthumamente, Acreditar e Saber, Credere e Conoscere, escreve que o fato de valiosas conquistas na medicina, exige um suplemento de sabedoria, quando as curas não podem mais ser benefícios para a pessoa. O tempo nos dirá se é como intervir nesta matéria, até hoje tratada caso a caso, por jurisprudência, médicos e especialistas de bioética e com soluções sempre diferentes. Três é ótimo. Perspectiva da reforma. Para terminar com uma área em que a legislação italiana tem lacunas de proteção, mas também perspectivas para a reforma, quero me concentrar sobre o crime de tortura. Mais uma vez, parece ainda em contraste como imperativo do artigo 2 da Constituição que um ordenamento personalista como o nosso não conhece o crime de tortura. Mas é assim mesmo, aliás, era, assim sendo que foi dada a aprovação em abril deste ano do projeto de lei que introduz o crime de tortura. Na verdade, a intervenção do legislador italiano é derivada por execução da decisão Cestaro contra a Itália, feita pela Corte Europeia dos Direitos do Homem, que, de fato, condenou a Itália por violação do artigo 3 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos para os eventos que ocorreram em 2001 durante do G8 em Gênova. Em particular, a Corte condenou a Itália para a violência cometida pela polícia na Escola Dias Pertini de Gênova porque o nosso sistema jurídico não tem uma previsão de crime especificamente ata a qualificar condutas de outra forma definidas de forma redutiva em termos de maus tratos. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em abril de 2015 é atualmente sob avaliação ao Senado há pouco tempo focado sobre a introdução do crime de tortura na lei italiana. em particular o projeto pretende introduzir no artigo 613 bis do Código Penal que textualmente diz aquele que com violência ou ameaças ou com violação de suas obrigações de proteção que dado o assistência intencionalmente causa a uma pessoa que lhe foi entregada em seu cuidado ou pelo menos sob a sua autoridade vigilância ou custódia agudos sofrimentos físicos ou mentais a fim de obter por ela ou por terceira pessoa informações ou declarações ou para infligir punição ou para vencer uma resistência ou em virtude de etnia orientação sexual ou opiniões políticas ou religiosas deve ser punido com pena de prisão de 4 a 10 anos agravada pelo fato de que é um funcionário público agindo em violação de diversos ou abuso de poderes inerentes à sua função a redação do crime de tortura como previsto na proposta de lei discutida em 10 de julho leva um problema enorme na Itália a definição dos limites são poderes da polícia durante os momentos que necessitam de uma intervenção repressiva os representantes da força pública têm protestado fortemente contra este projeto que eles acusam de limitar seus poderes de intervenção em detrimento da segurança pública e da proteção da lei na realidade a questão é ainda mais complicada porque envolve em termos formalmente similares aos que já vimos falando de eutanásia a questão de equilibrar interesses concorrentes tutela da ordem e segurança pública e tutela da garância dos suspeitos problema que envolve todas as fases da aplicação do direito penal a partir da investigação como o caso do G8 para a execução da pena de prisão sobre a violação dos direitos dos decidos e as condições das prisões italianas a Itália passou por inúmeras condenações pela corte europeia dos direitos do homem exemplo a decisão torrejane contra a Itália e as intervenções episódicas de decriminalização de crimes ou as amnistias ou indultos não podem ser consideradas soluções para um problema que requer interventos estruturais e não aleatórios neste momento o nosso ministro da justiça André Orlando convocou os status gerais em memória da revolução francesa da execução da pena para fazer essas reformas estruturais mais uma vez vamos ver o que será o resultado da intervenção de reforma e os seus efeitos sobre o equilíbrio difícil entre poderes autoridade e direitos do reus o qual não é porque está tal o suspeitado tal que deixa de ser uma pessoa esses são apenas alguns exemplos que queria trazer da experiência italiana que porém podem proporcionar uma ideia de que o caminho dos direitos fundamentais no direito italiano é ingrême mas também de como refletir sobre a sua importância e discutir juntos como nestes seminários sobre esse imperativo categórico da sua proteção é vital para o progresso da sociedade civil mesmo antes do direito agradeço pela atenção e muito muito obrigada muito obrigada professora Gaitana pela belíssima palestra em belíssimo português agradecemos pelo esforço e enfim algumas lembranças eu deveria ter lido ao início o currículo da professora Gaitana mas não poderia ter feito nem posso fazer agora senão a gente não vai conseguir assistir nenhuma outra palestra porque o currículo dela tem muitas páginas realmente ela tem vastíssima experiência como professora como acadêmica e enfim o fato dela ser professora da escola santana da universidade de pisa isso já está na apresentação ela fez também especialização no instituto max planck na área de direito penal internacional e queria fazer agora algumas lembranças sobre já que a gente está tratando de um seminário em homenagem ao professor Rassimer algumas lembranças que dizem respeito à apresentação da professora Gaitana eu não disse ao início mas o professor Rassimer antes de ser vice-presidente da corte constitucional ele foi ombudsman na Alemanha e nessa qualidade obviamente atuou muito firmemente na proteção dos direitos fundamentais do homem e além disso é uma questão interessante o professor Rassimer apesar de ser extremamente católico ele nunca deixou que esse dado das suas qualidades influenciasse seja nos seus posicionamentos na academia como professor seja nos seus posicionamentos na corte constitucional e isso acho um dado relevante da sua personalidade antes de terminar e antes de entregar o certificado a professora Gaitana eu queria cumprimentar meu amigo desembargador professor Paulo Baldez queria cumprimentar pedir esse vai ficar por último você vai entender queria cumprimentar um grande amigo peço que os outros que estão na plateia eu tenho muitos amigos na plateia peço que não fiquem com ciúme mas é um amigo de quem eu tenho muita saudade que eu não vejo há muito tempo porque ele já está rindo sabe quem é que é o professor Francisco Munhoz Conde mais conhecido como Paco Munhoz Conde não vejo há muito tempo estou muito feliz de vê-lo aqui louca para ir bater papo com ele aí embaixo e por fim queria cumprimentar o ministro Sebastião Reis e deixei isso para o final para já lembrar a todos que logo em seguida agora depois do intervalo teremos uma palestra proferida por ele sobre o tema delação para a miada eu sei que ansiosamente esperada por todos não só por conta do tema que é bastante palpitante mas também pela qualidade do palestrante então vamos logo após o intervalo ouvir o ministro Sebastião Reis bom dia a todos dando sequência aos nossos trabalhos agora vamos ouvir o ministro Sebastião Alves dos Reis que como homem de boa estirpe é mineiro nascido em Belo Horizonte e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça integrante da sexta turma ou seja da sessão de direito penal é um dos é o mais novo é o ministro mais novo do Superior Tribunal de Justiça mas pare por aí mais novo não o mais bonito que é quem vos fala vossa excelência chegar chegou no STJ tirou-me a fama de jovem mas não de mais bonito Nino Sebastião Alves dos Reis além de mineiro formou-se em Brasília na Universidade de Brasília no NB foi diretor o chefe do jurídico da Eletronorte advogado militante entrou na lista da OAB do Superior Tribunal de Justiça e nomeado como ministro do Superior Tribunal de Justiça onde ocupa a vaga na sessão de direito penal não era um penalista nato até porque advogava no Cílio mas tem sido uma das grandes revelações do Superior Tribunal de Justiça pela sua coragem pela sua determinação pela sua cultura e tem sido um verdadeiro ministro com compromisso com a democracia mas não um mero compromisso de discurso mas um compromisso de ação sua coragem sua determinação tem garantido a liberdade de muitos cidadãos no país sobretudo nos votos por ele proferido ora como relator ora como vogal nato ele fala de um tema muito apropriado vai falar sobre delação premiada mas não é para delatar os amigos e o tema delação premiada está muito em discussão no Brasil é muito atual acredito que merece um debate muito amplo para sabermos até onde a eficácia dessas delações devem ser consideradas até onde a eficácia deve ser atingida e de sorte que no Brasil democrático impulsionado esse momento por uma onda de caças às bruxas é preciso de ministros de juristas da determinação de Sebastião Reis para julgar esclarecer e falar sobre o tema com a autoridade de ministro superior do Tribunal de Justiça fala então a quem eu passo de palavra o ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior bom dia a todos eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Juarez Tavares a oportunidade de voltar ao Rio de Janeiro e a oportunidade de expor algumas ideias sobre um tema bem colocado pelo ministro João Otávio um tema extremamente controverso e posso até dizer é o tema da moda é um assunto da moda em relação aos elogios do ministro João Otávio ou seja como bom mineiro que sou eu acho aquele que é o mais antigo na casa mais veterano a gente tem que apenas concordar e dizer que ele está correto a gente não pode discordar dos mais antigos então vou aceitá-los em respeito à antiguidade do ministro João Otávio não isso a gente não comenta cruzeiro a gente não comenta hoje não hoje não hoje não vamos falar sobre cruzeiro 3 a 0 para o João Inville é 2 2 a 0 para o Grêmio em casa o Grêmio o João Inville está lá no rebaixamento né João Inville está no rebaixamento vamos lá vocês verem gente eu apoiei este homem olha que ingratidão apoiei como nunca este homem para ir para o STJ me prometeu que seria torcedor do cruzeiro e me traiu bom como o tema hoje ou seja a minha intenção aqui não é de forma alguma é deixar um posicionamento claro absoluto sobre a delação até porque é um instituto apesar de já existente na nossa legislação já há algum tempo mas cujo uso vem se incrementado agora recentemente então eu acho que ainda nós temos muito tempo ainda para criar uma jurisprudência uma doutrina suficiente sobre a questão da delação a ideia minha hoje aqui é trazer algumas dúvidas que eu tenho em relação ao instituto algumas preocupações sugerir alguns temas que devem ser aprofundados que talvez sejam aqueles que eu acho que de uma certa forma na forma geral é o que vem sendo que vem provocando uma maior um maior debate na doutrina no meio público eu acho que nós nunca chegaremos em relação a delação a uma posição absoluta sobre a sua validade ou seja é um questionamento ético muito grande em relação a ela eu acho não só o fato de no fundo você estar premiando um um criminoso confesso que já é uma questão questionável ou seja até onde que o estado teria legitimidade ou direito de fazer essa barganha de trocar com o criminoso da mesma forma que é o problema realmente ético aí do conteúdo da delação ou seja nós estaríamos incentivando aquilo que todos nós quando crianças questionávamos bastante chamávamos e de uma certa forma até colocávamos assim no canto na sala de aula o dedo duro aquele que dedurava os colegas então será que isso é válido será que isso é legítimo seja o estado incentivar esse tipo de coisa eu acho que há esse questionamento ético é um questionamento ético muito pesado muito sério muito profundo mas sinceramente para mim a delação chegou vai ficar e nós temos que aprender a trabalhar com a delação eu acho que a nossa preocupação no momento não é deve ser é de estabelecer os seus limites ou seja a forma que ela vai ser aplicada a forma do seu processamento as consequências da delação ou como diz ali da colaboração premiada então eu acho essa que é nossa preocupação no momento acho que é um instituto que já vem sendo utilizado no mundo todo de uma certa forma eu acho que vem até como uma pressão ou seja o Brasil tem que tomar medidas drásticas em relação a essa questão hoje de essa corrupção essa coisa toda é quase uma exigência internacional que medidas rápidas aparentemente mais eficazes sejam adotadas pelo país e eu acho que a aceitação desse instituto faz parte um pouco desse pacote que pacote internacional ou seja não estou falando como crítica como capitalismo nada disso estou dizendo apenas que é uma realidade mundial hoje e nós devemos aprender a trabalhar aprender a aceitá-la e mais do que tudo aprender adequá-la à nossa realidade eu acho um dos grandes riscos que nós temos é simplesmente aceitar a colaboração por dizer lá fora deu certo então aqui vai dar certo também eu acho que por mais que seja um instituto já com sua vida fora do Brasil eu acho que nós temos sempre que ter em mente a nossa realidade a nossa cultura a nossa forma de pensar a nossa forma de agir eu acho que simplesmente se pegar um instituto e em razão do seu sucesso lá fora e adotá-lo aqui de uma forma inquestionável se é absoluta eu acho que não é válido nós temos que pensar em relação a isso acho em relação a essa parte ética como eu disse ou seja eu questiono também a parte ética da colaboração mas acho que não é menos ético a colaboração do que a interceptação telefônica do que a ação controlada ou mesmo do que a infiltração são todos esses instrumentos já previstos na nossa legislação alguns usados com maior intensidade outros com menor intensidade mas que no fundo atinge a direitos individuais e cria esses constrangimentos éticos ou seja de você de uma certa forma trabalhar com a confiança com a quebra confiança e o pior com a quebra da confiança acho que a colaboração como esses outros instrumentos ou seja a infiltração a a ação controlada elas vieram em resposta ao profissionalismo das grandes organizações criminosas essa é uma realidade ou seja nós temos hoje um momento em que o estado não muitas vezes não tem o aparelhamento que as grandes organizações criminosas tem e o estado se vê obrigado a utilizar de meios de um modo de se contrapor ao crescimento dessas organizações criminosas e isso é e essa e um dos meios são a utilização desses institutos desses meios de investigação que como eu disse todos eles sem exceção são ao meu ver questionados eticamente mas não vejo nenhuma inconstitucionalidade que os impeça a minha preocupação eu acho que eu tenho como eu falei antes eu vou colocar aqui algumas preocupações que eu tenho em relação a esse instituto a primeira delas é que a delação premiada ou a colaboração ela se torne uma nova interceptação telefônica ou seja a solução para todos os problemas de investigação aquilo que aconteceu que houve um abuso ou seja a polícia de uma certa forma chegou a ponto de ficar preguiçosa e o primeiro modo o primeiro meio de investigação adotado de uma forma costumeira passou a ser investigação ah tem suspeita de um crime e tal interceptação ah tem acho que envolve um crime de difícil apuração interceptação então eu acho que banalizou a interceptação como era um direito excepcional que ia até porque quebrava uma garantia constitucional quebra uma garantia constitucional e o meu meu grande receio é que a delação com a colaboração premiada se torne uma nova uma nova interceptação ou seja é mais prático para os órgãos de investigação eu digo ministério público digo polícia provocar promover a colaboração premiada do que investigar e aí vem a famosa questão ou seja é um está previsto na lei mas será que isso qual o custo de você adotar como hábito o prêmio a pessoas como eu disse confessadamente criminosas então essa é a primeira questão primeira dúvida que eu coloco primeira preocupação que eu coloco a segunda preocupação que eu coloco nisso aí é a forma que isso está sendo conduzido que é o excesso talvez de vazamentos a própria lei ela impõe um sistema de uma proteção ou seja proteção tanto proteção ao delator ou seja sua identidade é preservada sua família é preservada etc e é o conteúdo da delação mas infelizmente eu acho que não é uma coisa que é notória ou seja o que nós estamos vendo hoje que o conteúdo das delações estão sendo objeto de divulgação na imprensa todo dia todo dia você sai olha o delator fulano de tal sai o nome do delator sai o nome o conteúdo da delação está dizendo isso 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 e é mais preocupante esse tipo de procedimento quando a parte ou seja aquele que é o alvo da delação o conteúdo da delação sobre quem se refere a delação não tem acesso ao seu teor sobre a justificativa de que é sigiloso é um contrassenso ou seja eu acho que isso me preocupa demais não só por estar se quebrando uma garantia ou seja que está na própria lei que é do sigilo da delação ou seja a delação deixa de ser sigilosa após o recebimento da denúncia mas até aquele momento ela é sim de ser sigilosa você não só de estar quebrando isso e colocando em risco talvez a própria validade da delação como de uma certa forma você cria um clima contrário àquele que é o objeto ou seja o delatado ou seja até que ponto haverá isenção suficiente para se julgar uma determinada pessoa se o conteúdo se as suas as acusações contra ele pesam ou seja são divulgadas são debatidas na imprensa são marteladas em cima da sociedade ou seja da opinião pública durante um determinado tempo e aí sem que ele tenha direito de se manifestar sem que inclusive sejam colocadas da mesma forma às vezes manifestações no corpo da delação que lhes sejam favoráveis ou seja sempre é divulgado o lado ruim nunca o lado positivo então isso me preocupa demais ou seja esse uso do vazamento e consequentemente o uso da opinião pública e da imprensa para se criar um quadro tal que venha em um determinado momento lá na frente dificultar uma eventual absorção não estou dizendo aqui que o delatado é inocente eu só estou dizendo que obrigado não acho um procedimento correto esse vazamento indiscriminado que está acontecendo que acontece pelo menos em algumas das relações que estão em curso no país não estou dizendo todas eu sei eu tenho conhecimento de processos também baseados em delação premiada em colaboração e que realmente há a preocupação de manutenção do sigilo etc o que eu acho correto que não há essa divulgação esse bate bola na imprensa sobre se fulano é o Beltrano é culpado qual foi a participação dele o que ele fez o que ele deixou de fazer com quem ele trabalhou com quem foi o Correio quem foi o seu comparsa etc então essa é uma outra preocupação que eu tenho outra questão que eu acho que deve ser objeto de muita preocupação é se a valoração do conteúdo da delação ou seja nós precisamos ter em mente que a delação ou seja o conteúdo da colaboração por si só não é uma prova ela não é a própria lei nesse ponto ela é bastante cautelosa e ela deixa expresso de que não é possível a condenação com base única e exclusivamente na delação mas em que pese essa preocupação legal ou seja nós temos que ter em mente que o juiz tem que ter essa consciência e ele tem e não pode se esquecer em momento algum que a delação está sempre relacionada a uma busca de um benefício ou seja o delator ele não está querendo ele não na grande maioria das vezes não foi uma crise de consciência que o fez procurar de forma espontânea a polícia ou o ministério público e contar todos os seus pecados a procura mais de um perdão moral ou seja nada disso ele tem um objetivo qual é só apenas é a menor possível se possível uma não denúncia ótimo se possível o perdão judicial melhor ainda mas ele quer um prêmio então até que ponto o que é o conteúdo da delação não deve ser observado com certa cautela com certo cuidado até onde há credibilidade suficiente para isso que eu digo outras que vem em relação justamente ao vazamento até onde são críveis aqui esses conteúdos da delação que são vazados tendo em vista justamente isso ou seja será que o delator o delator está expondo toda a verdade será que ele está omitindo a participação de algum correu ou será que ele está acrescentando a participação de pessoas eventualmente inocentes apenas de modo a tornar mais valiosa a sua colaboração eu acho que essa questão deve ser vista com muita cautela com muito cuidado também me preocupa muito o tratamento diferenciado que vão receber os colaboradores há alguns critérios na lei ou seja a lei condiciona isso nós vamos ver mais adiante a colaboração ou seja ao prêmio ao atendimento de alguns requisitos algumas condições objetivas mas ao mesmo tempo ela vincula a valoração do prêmio a personalidade do comportamento etc então entra sim aí sim um caráter muito subjetivo e me preocupa o tratamento um eventual tratamento desigual aquele colaborador mais simpático receber uma BNS maior do que aquele colaborador mais antipático aquele colaborador que mais afável mais dado receber um comportamento independente do conteúdo da delação outra coisa que me preocupa no exame da delação na colaboração premiada seriam justamente quais são esses benefícios são aqueles previstos exclusivamente na lei porque a lei fala não oferecimento da denúncia em determinadas situações perdão judicial a critério do Ministério Público ou da Polícia Federal que pode requerer redução na pena até dois terços alteração de regime etc e será que por exemplo o juiz pode o juiz não o Ministério Público eventualmente a Polícia e o juiz por ocasião da homologação será que ele tem condições de oferecer um plus a mais a essas esses prêmios já previstos na lei eu acho que é uma outra questão também que deverá ser objeto de muita reflexão da mesma forma a imposição de condições eu que eu vejo por exemplo isso não podemos desconhecer pelo menos é o que é dito talvez o doutor Jacinto tenha condições de dizer porque está presente lá no Paraná com maior tranquilidade o problema dessa exigência de existência de ações judiciais inclusive do uso do habeas corpus será que uma exigência dessa natureza tem validade diante das nossas garantias constitucionais que garante o acesso ao judiciário será que realmente a parte ela tem um determinado momento em que ela está ali talvez discutindo o seu futuro isenção ou autonomia de vontade suficiente para abrir mão de um direito constitucional que é o de questionar mesmo futuramente não estou dizendo só das ações em curso não das ações em curso ele está fazendo um acordo está resolvendo mas amanhã se ele verificar que houve um abuso ou que o seu acordo judicial ou seja a sua colaboração foi provocada por uma informação equivocada de um correio ou seja foi induzida a erro alguma coisa assim será que ele poderá abrir mão realmente de questionar no futuro aquele procedimento então eu tenho muito receio em relação a condições como esta e que certamente eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde isso vai ser objeto de discussão perante o judiciário porque eu não tenho dúvida também que mais cedo ou mais tarde a colaboração sendo utilizada no nosso dia a dia como está sendo hoje ela certamente vai ser objeto o próprio colaborador no futuro vai questionar alguma coisa e aí vai se discutir você abriu mão do direito de agir e nós vamos ver em que ponto nós vamos chegar acho também que esse uso discriminado da delação hoje ela me preocupa não só por como eu disse antes por com receio de se tornar uma nova interceptação telefônica mas também me preocupa muito o fato de ser um instrumento muito novo na nossa realidade eu eu lembro uma época eu trabalhava numa consultoria de jurídica do Ministério da Integração Nacional e surgiu foi quando o surgimento das PPPs e eu fui assistir os ingleses os ingleses fazendo um treinamento sobre as participações públicas e privadas e naquela oportunidade na Inglaterra já é um instituto bem evoluído já ou seja já faz parte realmente do dia a dia e eles deram uma falaram olha na Inglaterra quando surgiu a ideia da PPP nós não fizemos de atacado não nós fizemos uma verificamos quais eram as dificuldades quais eram os procedimentos estava dando certo não estava dando certo tal fizemos uma segunda para começar a madurada amadurecer a ideia do instituto da mesma forma eu acho que é o que deve acontecer no Brasil e infelizmente acho que não é o que está acontecendo no Brasil então essa é uma outra preocupação que eu tenho em relação a isso outra questão que me preocupa também e que talvez a ordem dos advogados vai ter que aí realmente talvez se posicionar de uma forma mais clara se refere à atuação dos advogados quando eu digo atuação dos advogados eu digo a possibilidade do mesmo advogado atuar na delação de várias pessoas e vários correus no mesmo procedimento investigativo até onde ele vai ter primeiro haverá necessariamente uma quebra de sigilo que ele passará a ter conhecimento do teor da delação de duas três quatro pessoas diferentes e em segundo até que ponto isso não vai atrapalhar ou essas notícias não podem influenciar também na validade na qualidade da colaboração essa colaboração será que acaba sendo de uma certa forma casada ou seja ela perderá um pouco talvez aquele negócio de ser uma coisa voluntária espontânea e verdadeira ou seja eu estou dizendo o que eu acho o que eu vi o que eu presenciei o que eu sei o que eu conheço e essa atuação conjunta de um mesmo advogado em vários procedimentos de delação eu tenho certo receio acho que aí talvez a ordem vai ter que se manifestar e enfrentar essa questão talvez regulamentar criar algumas condições não sei isso aí como eu disse antes no início é uma coisa muito embrionária então acho esses problemas vão surgir na prática no nosso dia a dia então nós vamos ter que ver como é que nós vamos enfrentá-los outra questão e que me preocupa muito também é em relação ao conteúdo das relações ou seja a delação ela é feita num momento único ou seja ao acordo de delação depois ao conteúdo da delação são dois momentos distintos mas quando eu estou falando num momento único é o seguinte aquilo que é objeto da colaboração aquilo que é dito aquilo que é informado ou seja quem participa do crime quais as condições onde o dinheiro está onde aconteceu como é que isso acontece quem foi o beneficiado quem foi o mentor etc, etc, etc essas informações elas devem acontecer num contexto único fechado pronto acabou colaborei disse tudo que eu tinha que dizer e encerrou ou elas podem ser editadas ao longo do tempo ah eu me esqueci disso ah eu informei errar equivocadamente aquilo será que pode ela pode ser fatiada ou seja no seu interesse de modo de de talvez e valorando o seu conteúdo e com isso aprimorando o seu prêmio olha eu falei isso mas o prêmio não foi tão legal assim então eu vou acrescentar e vou dizer mais isso ah agora está melhorando mas não chegou naquilo que eu queria então vou dizer isso será que nós podemos tratar com isso ou como pode acontecer ou seja algum determinado objeto da colaboração algum conteúdo algum fato é narrado é divulgado que é o que está acontecendo e se mostra que aquele fato não procede ele pode voltar atrás qual vai ser a consequência em que momento que ele pode fazer isso então é outra questão que eu acho que nós vamos ter que nos debruçar e achar a melhor forma ou seja fechou fechou é isso e pronto acabou ou há a possibilidade dessas autoridades de alterações de aditamentos ou seja de ser o conteúdo ser de uma certa forma fatiado agora alguns aspectos isso são algumas preocupações gerais que eu digo ou seja mais em relação ao instituto sem uma um aprofundamento na lei eu vou agora num segundo momento discutir alguns aspectos legais que acabam sendo relacionados com essas primeiras questões também que foram postas a primeira delas se refere como eu disse ao uso a própria lei ou seja o fato de hoje da delação que está prevista em uma lei específica que é da organização criminosa eu acho que ela restringe o seu uso a crimes excepcionais como essa é esse questionamento ético como é a delação ela deve ser admitida onde se justifica o fato de você abrir mão o Estado abrir mão ou pelo do todo ou de parte do seu poder de punir determinado indivíduo então para que isso seja justificado ela deve ser adotada em situações realmente excepcionais eu acho que não se pode vulgarizar e banalizar a delação de modo que qualquer tipo de crime qualquer situação criminosa envolve três quatro pessoas opa vamos para a delação opa vamos para a delação eu acho que isso nós temos que ter em mente que é um procedimento excepcional não é um procedimento ordinário em que pese em que pese e aí vem o meu lado de advogado de 25 anos de advogado de ser um pouco pragmático até tendo em visto aquilo que foi colocado nos painéis hoje mais cedo ou seja no momento atual que nós estamos vivendo no momento que nós estamos caminhando que eu acho que a tendência é a colaboração ou seja a delação se estender e passar a ser um procedimento corriqueiro ordinário não só limitado aos grandes crimes às grandes organizações criminosas também passando para o crime do dia a dia ou seja é uma forma talvez até de economia pública ou seja de agilidade judiciária desafogar o judiciário tudo isso vai ser utilizado como justificativa para que você possa ampliar essa negociação ministério público polícia e criminoso outra questão que está prevista na lei ou seja a imposição de situações objetivas para que a colaboração seja efetivada que é o proveito efetivo ou seja a identificação a lei está prevista na lei é requisito para que a colaboração ocorra um a identificação dos demais coautores e partes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticados dois a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa três a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa quatro recuperação total ou parcial do produto do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa cinco a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada então por exemplo nesse caso aqui é claro que não vamos exigir a presença desses cinco requisitos porque até alguns crimes por exemplo a questão da localização de eventual vítima tem crime determinados crimes que não existem vítima então eu não posso exigir o atendimento disso e acho que na verdade o atendimento de uma duas três quatro cinco dessas hipóteses vai ser um critério a ser utilizado por ocasião da fixação do prêmio até porque o prêmio deve ser proporcional a efetiva colaboração o benefício final da colaboração então se uma colaboração permite por exemplo apenas a identificação dos correus sem conseguir interromper o funcionamento da organização criminosa ou então sem deixar com clareza qual a estrutura da organização criminosa e não permitindo também a recuperação do ilícito eu acredito que essa colaboração vai ter um prêmio é claro muito inferior àquele que realmente desnuda a organização criminosa mostra onde o dinheiro está quem fez o que quem manda quem é o chefe quem é o subchefe quem é simplesmente o garoto de recado então eu acho que esses critérios devem ser considerados para fixar essa proporção ou seja do prêmio a ser ofertado outra questão que eu acho que é importante destacar aqui também é que não há necessariamente a obrigação não é uma condição para que a delação seja efetivada que o correu ou seja aquele que foi objeto da delação da colaboração venha a ser condenado isso porque não pode como a delação por si só não é meio de prova na verdade ela é um instrumento para se obter as provas é um caminho para se provar se o ministério público a polícia não realiza o seu trabalho a contento ou seja não produz os resultados não consegue avançar naquilo e a delação ocorreu foi acordada etc eu não sei se ela pode ser questionada a não ser que se demonstre que o teor da delação não procede como eu disse ou seja um dos objetivos dos requisitos da delação que isso talvez é uma coisa que se destacar não só é a prevenção de novos crimes ou seja quando você coloca na lei como condição como dos requisitos para a efetividade da delação que é o desmembramento da organização criminosa você está atuando de uma forma preventiva ou seja você está querendo não só apurar aquilo que já aconteceu como evitar que novos crimes ocorram como eu disse outra questão no seu artigo 4º há aqui a previsão dos 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 benefícios mais adiante a referência dos elementos subjetivos que devem ser considerados como eu já disse antes questão da personalidade do colaborador a natureza a circunstância e a repercussão social do fato é claro que por exemplo uma 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 delação onde é feita em um determinado momento em um determinado contexto uma forma mais espontânea ou seja que o próprio como eu disse dá uma crise de consciência e o delator e o delator resolve se abrir e revelar ele deve ser deve receber um prêmio melhor maior do que aquele que diante de uma circunstância ou seja já com a faca no pescoço se dispõe a colaborar ainda ainda também um benefício maior como eu disse para quem não é líder de organização criminosa ou para quem for aquele o primeiro a falar que nesse caso o Ministério Público poderá inclusive deixar de oferecer a denúncia que é um prêmio outro agora talvez um ponto que talvez seja o que recentemente também eu acho que ao lado da questão do vazamento seja aquele que tem esteja provocando uma maior controvérsia que é a questão da voluntariedade da delação até onde que a lei exige até o que é nos termos da lei que é essa voluntariedade eu não entendo que seja aquela absoluta seja aquela da crise de consciência e que sem ação penal sem nada sem investigação o criminoso se apresente espontaneamente à polícia e revele todos os seus segredos todos os seus podres todos os seus crimes e os beneficiários as vítimas onde está o dinheiro está aqui eu vou devolver o dinheiro etc eu acho que isso é um quase utópico você imaginar demais e na verdade tornar a letra morta esse instituto da colaboração mas eu acho que ela não pode ser você tem que ter um pouco de cautela em saber até onde que está sendo espontâneo está sendo voluntário ou até onde o delator está sendo coagido não fisicamente na maioria das vezes mas talvez moralmente a entregar o jogo eu acho que é uma questão que cabe o juiz avaliar com muito cuidado muito cuidado até porque não porque lhe compete esse papel de homologar ele tem que ver um dos requisitos que ele tem que verificar para homologar a delação é justamente a voluntariedade a presença dessa voluntariedade como ele tem meios para isso até podendo ele mesmo ouvir o colaborador e sentir aí a espontaneidade aquela vontade natural essa questão ou seja quando a gente fala da voluntariedade ela passa necessariamente pela discussão sobre será que a delação feita quando o réu está preso é voluntária a prisão não seria uma coação moral em relação a isso ou seja ele não estaria viciando o conteúdo da delação eu vou pedir a liberdade aqui de citar três autores que se manifestaram sobre a questão o primeiro deles é o professor Miguel Reale ele fala o seguinte assim é a condição da delação a voluntariedade sendo a prisão como meio de pressão para confessar o inverso da exigência de ser voluntária a delação pois só há voluntariedade quando não se é coagido moral ou fisicamente a delação há de ser voluntária pouco importante se os motivos determinantes consistem em efetivo arrependimento face aos delitos cometidos ou em interesse desonesto como o do Silvério dos Seis que delatou em confidência mineira em troca do perdão das dívidas fiscais e do recebimento de honrarias a delação pode ser de interesse da defesa mas deve antes de tudo ser voluntária e isso não sucede que é conquistada por via da imposição de uma prisão injusta e desnecessária se ditada apenas pelo objetivo de se obter uma confissão a prisão para delatar desfigura a delação sobre o professor Miguel Reale é periptório essa questão na mesma linha também nós temos o professor Gustavo Badaró diz ele primeiro se castiga digamos com a prisão preventiva e sequestro de todos os bens do acusado castiga-se desde logo não se pode esquecer que esses efeitos práticos como castigos correspondem exatamente a pena de perda do produto do crime enquanto efeito civil da condenação penal e a própria pena privativa de liberdade depois ouve-se sou inocente mesmo acabando de ser privado de liberdade clamar por inocência é o primeiro impulso seja fruto da indignação daqueles que se sabem inocentes seja como natural intuitiva manobra defensiva de quem pretende se livrar da punição pelos erros que sabe que cometer a postura é a mesma sou inocente por último obriga-se a confessar o que mais pode fazer uma pessoa que está privada de sua liberdade e de seu patrimônio com base em medidas cautelares que além não estabelece prazo máximo de duração diante de uma promessa de liberdade e liberação da parte lícita do patrimônio o tempo no cárcere se incumbe de lento e constantemente indefinidamente vencer até mesmo os mais tenazes também o professor Gustavo Badaró entende que a prisão vicia a delação a colaboração ou seja aquele que está preso não poderia colaborar não teria efetivo não teria validade a colaboração feita por aquele que está preso e agora eu trago um contraponto que é do doutor Rodrigo de Grandes que faz uma comparação ele faz um estudo onde ele equipara a delação como um contrato por entender que no direito penal não há esse instituto ou seja do contrato ele traz aqui considerações do código civil e diz em síntese ou seja é um texto maior mas a parte que interessa é o seguinte o artigo 153 do código civil todavia é expresso ao determinar que não se considera a coação a ameaça do exercício normal de um direito eis aqui a nota fundamental o mal pronunciado para representar coação e consequente em viciar a vontade do sujeito deve ser injusto ilícito e legal enfim deve ser contrário ao direito se legal ou jurídico afasta-se a coação e ele continua não há direito contra direito já afirmou um desibudonato e famosa obra sobre a coação como defeito do ato jurídico desse modo é possível deduzir que por traduzir um ato emitido em conformidade com o direito ou seja uma vez decretada por um juiz quando presente nos fundamentos legais o fato de o agente encontrasse preso temporário ou preventivamente por si só não invalida o acordo de colaboração premiada não fosse assim todos os atos processuais praticados por um acusado preso durante a ação penal notadamente seu interrogatório poderiam ser considerados inválidos o que evidentemente viola as regras do código do processo penal brasileiro além do próprio bom senso e aí eu faço só uma pergunta e se a prisão foi ilegal ou seja ilegal a prisão já não é o exercício de um direito consequentemente nós teremos diante de uma de uma de uma coação então mas de qualquer forma é uma questão também que vai ser objeto de muita controvérsia muita discussão muito debate e vai exigir do judiciário brasileiro uma resposta eu acho um pouco mais imediata mas efetiva até para que tal procedimento não se torne corriqueiro não se torne habitual acho que essa questão talvez mais do que as outras todas deva ser solucionada o mais rápido possível então espero que a justiça atue com a velocidade que se vive num caso como esse outra questão que como eu disse antes o juiz ele homologa a delação então ele pode ouvir o delegado e ele tem poder então ao homologar ele tem obrigação ele vai verificar a regularidade a legalidade e voluntariedade da delação podendo inclusive ouvir o colaborador se assim desejar então é essencial que o juiz aquilate a presença desses requisitos e eu acho talvez o mais importante aí é a voluntariedade por ocasião da delação da homologação outra questão que mostra que é importante ressaltar que a delação ela não tem um momento para ocorrer ou seja ela pode ocorrer em qualquer momento do processo ela pode ocorrer ainda durante a instrução após a sentença após a apelação e eu até concordo com o ministro Dipp que pode acontecer mesmo após o trânsito julgado ou seja aí é claro que proporcionalmente o prêmio vai sempre ser reduzido ou seja até por considerar aquelas 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 circunstâncias subjetivas ou seja as consequências o momento em que a delação ocorre claro que aquele que já está condenado com sentença transitada em julgado se ele resolve abrir o jogo o prêmio dele vai ser muito inferior àquele lá atrás que antes mesmo de ter a culpa aprovada já se dispôs a colaborar mas também em especial a essa questão da se a delação pode ocorrer após o trânsito em julgado eu acredito que isso vai exigir também um pronunciamento da jurisprudência sobre a questão outro detalhe que eu acho importante e aí é a participação do juiz nesse processo o juiz não participa da negociação a negociação é ministério público réu ou investigado polícia investigado o ministério o juiz não participa e por que que ele não participa porque ele vai homologar e a homologação aqui como eu já disse antes como está previsto na lei não é um simples carimbo homologado ele vai avaliar e verificar a presença de todos aqueles requisitos legais inclusive a voluntariedade e com o poder inclusive de adequar a a a a colaboração ele não é obrigado a simplesmente aceitar aquilo que vem que lhe é apresentado e faz ou sim ou não ele pode inclusive adequar e quando eu leio na lei adequar eu digo até colocar aprimorar a proporção entre o conteúdo os benefícios as consequências da delação com o prêmio oferecido o prêmio que vai ser entregue ao colaborador e daí a importância dele ser uma pessoa isenta que não tenha participado desse processo para ter condições de com a mente limpa ou seja daquele terceiro que vai examinar o quadro está aqui eu vou eu vou decidir agir realmente como um juiz e não como um membro integrante ou seja um particip da da negociação eu já tinha falado da questão do sigilo da delação que essa possibilidade e aí nós vamos ter um problema também que esse sigilo aparentemente ele nos apresenta um contrassenso que é o fato da garantia ampla defesa ou seja como eu digo você está existe uma informação sigilosa enquanto ela é sigilosa na fase de investigação que ninguém sabe perfeito mas aí eu pergunto até que ponto esse sigilo deve permanecer a partir do momento que se tem conhecimento público de que existe uma delação de que fulano de tal delatou e que ele está falando isso isso referente aquilo aquilo outro mesmo sem a denúncia será que não seria o caso dessa delação ser garantido acesso à defesa afinal de contas aquele direito que estava previsto na lei ou seja do sigilo que visa proteger não só a investigação mas o próprio delatado o próprio colaborador ele já não existe mais ou seja já em algum momento da cadeia ou seja essa delação vazou e o pior de tudo é o conteúdo não só o fato alguém está delatando mas é fulano de tal está delatando está dizendo isso 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 então eu acho que aí há uma questão também a ser aprimorada é saber se esse sigilo permanece mesmo havendo o vazamento ou seja divulgação de partes da delação bem como do colaborador deixa eu ver se tem mais alguma coisa tá bom e aí vem no final ou seja como eu falo a lei também cuida aqui de apontar quais seriam os direitos do elator que é usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica ter nome qualificação imagem e demais informações pessoais preservados ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e participantes participar das audiências sem contato visual com os outros acusados não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação nem ser fotografado ou filmado sem a sua prévia autorização por escrito cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais correus ou condenados são alguns alguns direitos previstos na lei para dar uma garantia ao colaborador de modo a não só preservar a sua integridade física como da sua própria família então como eu disse antes aqui são apenas algumas ideias que eu estou colocando algumas preocupações acho que o instituto é muito novo muito novo não é um instituto assim debata muito com a nossa realidade com a nossa cultura com a nossa forma de pensar eu tenho um receio disso é uma coisa que está vindo um pouco assim de um positivo vai o sim justifica os meios nós vamos fazer e pronto acabou é assim mas acho que não não tem retorno nós vamos ter que aprender a trabalhar a advocacia brasileira vai ter que aprender a trabalhar com a delação ela vai ter que ter isso em mente não adianta ela questionar não adianta dizer que isso é ético ou não é é uma realidade está aí podemos questionar podemos discutir no campo teórico mas no tempo prático nós temos que saber trabalhar com a delação da mesma forma que a própria magistratura brasileira também vai ter que aprender a trabalhar com esse novo instituto é um caminho muito fácil ou seja tanto para o Ministério Público quanto para a polícia quanto para o próprio juiz imagina só um processo que vai durar 10, 15 anos você resolve o processo em meses com uma colaboração premiada ou seja aquele esforço de investigação de procura não sei mais o que nada disso vai existir tudo isso vai ter assim meses talvez anos de trabalho encurtado com a disposição de uma determinada pessoa abrir o jogo isso é extremamente tentador eu acho do lado prático do lado operacional do lado financeiro do lado até do próprio lado da justiça de uma forma de você imagina só você julgar o mensalão ou seja as investigações duraram quantos anos sete, oito anos dentro do Supremo Tribunal Federal você simplificar isso para um ano é uma coisa que provoca assim cócegas na mão de qualquer um então acho só que esses cuidados ou seja em especial minha preocupação um é banalização dois é o vazamento três é a questão da voluntariedade para mim são os pontos mais principais quatro também esse problema do fatiamento do conteúdo ou seja até que ponto que o colaborador pode aditar modificar ou se desmentir e quais seriam as consequências ou seja e admitirmos essa possibilidade quais seriam essas consequências porque nós temos que ter em mente que determinadas situações podem ocorrer após o delator já ter uma decisão transitada em julgado a seu favor ou seja o juiz pode perfeitamente julgar uma determinada causa condenar o colaborador condenar os correus o colaborador obviamente não vai recorrer essa decisão transita em julgado e lá na frente eu descubro que parte da delação dele não procede ou que ele omitiu pessoas que deveriam estar incluídas nessa delação e aí o que você vai fazer você vai alterar os benefícios já fixados por sentença em relação a delação nós vamos ter condições de fazer isso daí uma preocupação de se avaliar com muito cuidado o teor da relação é isso gente muito obrigado bom viram que não foi só amizade que me levaram a expressar os adjetivos do ministro Sebastião Alves dos Reis sua excelência realmente é um estudioso e tem mostrado todo o seu talento no superior tribunal de justiça não é um homem mais virtuoso porque lamentavelmente torce para o Atlético Mineiro mas já não é no STJ uma promessa mas uma realidade eu passo as mãos então de sua excelência o certificado conferido aqui pela EMERG e pela coordenadoria assinado pelo presidente da EMERG pelo desembargador Caetano diretor-geral da EMERG e pelo professor Juarez Travares coordenador do curso como atrasamos hoje a programação não dispomos de tempo para perguntas eu declaro encerrado os nossos trabalhos convocando o pessoal para as 15 horas assistirem o painel novas considerações sobre a teoria do delito aparece o professor Juarez Travares da UES muito obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos